Hoje, 20 de junho, é considerado o dia do refugiado. Logo após a Segunda Guerra Mundial, ainda em 51 do século passado, a ONU estabeleceu a Convenção para os Refugiados. E em 1967 ela foi alargada para abranger também o conceito de deslocamento interno. 1,5% da população mundial, ou seja, 120 milhões de pessoas, é considerada refugiada. São pessoas que fogem de seus lares em busca de proteção. Metade desse número é composto por crianças. A maior causa de refúgio são as guerras, seguidas das perseguições em quaisquer natureza, com destaque à questão política, opção sexual e religiosa. Os refugiados vêm principalmente do Afeganistão, com 6,4 milhões, da Síria, também com esse mesmo número, da Venezuela, com 6,1 milhões, da Ucrânia, com 6 milhões e também da Palestina, com esse mesmo número. Os países que mais recebem refugiados são o Irã, que tem hoje 3,8 milhões de refugiados, a Turquia, com 3,3 milhões, a Colômbia, com 2,9, a Alemanha, com 2,6 e o Paquistão, com 2 milhões. No Brasil, especificamente, existem 730 mil pessoas com necessidades de proteção. Dessas, 140 mil tiveram sua condição de refugiadas reconhecidas pelo Comitê Nacional para Refugiados, que é o órgão do Brasil que analisa toda a documentação para verificar se a pessoa pode ser considerada refugiada ou não. No Brasil, as nacionalidades que mais solicitaram refúgio são as venezuelanas, com mais de 50%, cubanas, com cerca de 20% e angolanas, com quase 7%. Os dados foram fornecidos pelo Acnoa e pela rede Aljazeera.